Meu nome é Marinês Emael Garcia Scherer, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, mas atualmente eu estou como coordenadora geral do gerenciamento costeiro e também trabalhando com o planejamento espacial marinho no Ministério do Meio Ambiente. Bom, o Brasil está iniciando o processo de planejamento espacial marinho em toda a sua área, toda a sua zona econômica exclusiva, além da extensão da plataforma continental. Isso significa que a gente vai planejar e vai ordenar os usos e atividades em toda a área marinha brasileira, que é o que a gente chama de Amazônia Azul. E esse processo de planejamento já vem sendo discutido há muito tempo. Dentro da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, existe um grupo, que é o Comitê Executivo do Planejamento Espacial Marinho, no qual o Ministério do Meio Ambiente também faz parte e ajuda a coordenar esse processo de planejamento espacial marinho. E agora a gente está colocando em prática, então, a questão de começar os projetos, os estudos técnicos do planejamento espacial marinho. Começamos pelo Sul como um processo piloto, já estamos num processo de contratação de equipes para o Sudeste e para o Nordeste e muito em breve esperamos já começar esse processo no Norte. Está dividido em regiões, porque o Brasil, como sabemos, tem um tamanho continental e no mar não é muito diferente, mas é um planejamento espacial marinho só. É um planejamento espacial marinho do Brasil para os brasileiros. Inscreva-se no Norte.